Go Buster! Hoje está ventando muito. Buster e o papai ônibus vieram se divertir no parque. O papai ônibus tem uma surpresa para o Buster. O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar. O papai ônibus solta a pipa no ar. Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha! É o monte! O balão de ar quente! Oh-oh! Um vento forte soprou a pipa para longe. Ela está presa no monte e ele não percebeu. Não se preocupe, Buster. O papai tem um plano. Opa! Cuidado, papai ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos. Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte. Mas ele não está vendo. Cuidado! Ah, não! O Buster foi parar em uma poça de lama. E agora está atolado. O papai dá uma mãozinha aí. Ufa! Bom trabalho! Oh-oh! Uma árvore caiu na estrada. Mas eles não desistem. O papai ônibus dá um salto sobre o tronco. E o Buster desliza por baixo. Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o papai teve uma ideia. Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado. O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele. Ups! Buster pega sua pipa de volta. Obrigado, monte! Buster tenta soltar a pipa de novo. Segure firme! A mamãe ônibus e o Ashley estão tirando uma soneca. Opa! Que tal o Buster e o Ashley irem brincar lá fora? Olha só quanta neve! De que eles vão brincar? Eles vão brincar de polícia e ladrão! Lá vão eles! Lá está o vovô. Ele não está conseguindo ligar a mangueira. Ufa! Quase! Uou! Cuidado, vovô! Uou! A água está congelando em estalactites! Eles ficaram presos! Oh não! Como eles vão sair agora? O Buster e o Ashley estão buzinando, mas ninguém está ouvindo. O Buster está tentando empurrar o Ashley pela janela. Mas ele é muito grande. Lá vai o vovô. Talvez ele possa ajudar. O Buster está usando a vara de pescar para pegar o sanduíche. O que ele está fazendo? O Buster conseguiu a atenção da mamãe. Agora ela vai resgatar os dois. A mamãe está usando o secador de cabelos para derreter o gelo. Bem devagar. Bem devagar. Ufa! O Buster e o Ashley estão livres. Ah! Tudo de volta ao normal. Oh não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces. Para, ladrão! É o carro policial Otis. Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis. Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis. Siga a trilha de doces. Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele. Para, ladrão! Olha, Otis. Mais pistas. Continue seguindo a trilha. Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces. Ah, oi, Buster. Ah, eu acho que esses doces não são para você. O Buster adora doces. Oh não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster. O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão. Você está enganado, Otis. O Buster é inocente. Pobre Buster. O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia. Oh, Buster. Ah, aqui vem a Scout. Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia. Você precisa ajudar o Buster, Scout. Prove que ele é inocente. É isso aí, Scout. Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade. A detetive Scout está trabalhando no caso. Lá está ele. O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos. Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão. Pare em nome da lei. Você está preso. É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão. Pode sair, Buster. Você é inocente. E pra dentro vai o ônibus ladrão. Obrigada, Scout. Você é uma grande detetive. Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso. Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso. Roubar é contra a lei. Muito bem, Otis. Tchau, ladrão. O Buster, a mamãe ônibus e o Ash estão no parquinho de borracha. Que legal! Parece que o Buster quer brincar no parque de crianças grandes. Mas ele ainda não é grande o suficiente. O Buster acha que já é grande demais para o parquinho de borracha. Eles estão se divertindo. Olha só para eles. Mas o Buster não quer brincar. Agora eles estão pulando no trampolim. Yeeey! Parece muito divertido, Buster. Não. Ele ainda não quer brincar. O Ash está correndo de quê? Oh, olha! É a mamãe capitã! Arr! Rápido! Corra, Ash! Ele pulou na piscina de bolinhas. Que divertido! Agora, o Buster quer brincar. Rápido! A mamãe capitã vai te pegar! Corra, Buster! O Buster está adorando essa brincadeira. Arroi, Marujos! O que foi isso? Ahá! Te pegamos! É o Pirata Buster e o Pirata Ash. Corram! Lá vão eles. Cuidado, mamãe capitã! O Pirata Buster e o Pirata Ash salvaram o dia. Viu só, Buster? Brincar no parquinho de borracha é muito difícil. Buster! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passo, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído. Espero que o Tony esteja bem. Buster, você precisa tomar mais cuidado. Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda. Eu sei de quem precisamos. Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado. Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster! Isso realmente parece dolorido. Não se preocupe, foi só um acidente. O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo. Buster, olha! Ei, a Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Ahá! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda. Uh! Tudo pronto! Ah, Buster, acidentes acontecem. Tome mais cuidado da próxima vez. Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado. Olhe para a esquerda. Olhe para a direita. Agora sim! Muito bem, Buster! Ok, Buster! O ônibus Buster veio brincar. Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster! Ah, o Buster passou bem no meio dela. Olha, Buster! Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas. Eu acho que o Buster teve uma ideia. Bom trabalho! Você pintou um círculo. Um círculo é redondo. É a mesma forma da sua roda, Buster. Agora você coloriu o círculo, Buster. É um círculo vermelho. Ah, o Scout! Vai se divertir também! Estamos aprendendo formas. Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado! Um quadrado azul! Um quadrado tem quatro lados iguais! Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout! Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout! Tudo bem, o Digger vai terminar em breve! É um triângulo! Um triângulo tem três lados! Um triângulo amarelo! O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram! Acordem vocês dois! Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde! Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada! Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa! O Digger está pintando um mozango! Nossa! Olha só todas essas cores! É um mozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo, e um lozango! Muito bem, pessoal! Buster e seus amigos estão de volta à escola! Eles estão contando um ao outro o que fizeram durante o verão! O Buster está super animado para contar a todos sobre seu dente de tubarão! Mas primeiro, a Scout está contando a todos o que ela fez durante o verão! A Scout surfou pela primeira vez! Foi tão legal! Uma vez veio uma onda gigante! Mas a Scout conseguiu surfar sem cair! E ela surfou super rápido! Uhul! Uau! Que história legal, Scout! O que houve, Buster? Oh! Ele acha que sua história sobre o dente de tubarão não é tão interessante quanto a da Scout! Buster vai contar a todos como ele conseguiu o dente! Buster conta que foi explorar uma floresta grande e escura! A floresta estava cheia de animais e monstros, mas ele disse que não estava com medo! E então, Buster ficou cara a cara com... Um dinossauro! Mas o dinossauro estava com dor de dente! Então Buster arrancou seu dente para ele se sentir melhor! Oh-oh! O Bandit acha que o Buster não está dizendo a verdade! Ele não poderia ter encontrado um dinossauro! Os dinossauros estão extintos! Buster admite que talvez tenha mudado a história só um pouquinho! Não é um dente de dinossauro! É um dente de tubarão! Buster achou que não seria tão interessante! Mas a Scout acha que tubarões são muito mais legais do que dinossauros! Vamos, Buster! Conte a história de novo! O que realmente aconteceu é que Buster foi à praia! Agora seus amigos querem ajudar a contar a história! O Bandit acha que deveria ter piratas na história! Como é divertido usar a imaginação! Buster diz que ele e o pirata encontraram um tubarão na praia! Ele estava com dor de dente e eles decidiram ajudar! A Scout acha que deveria ter uma abelha na história também! Que legal! A abelha ajudou a arrancar o dente do tubarão e depois eles brincaram de pega-pega com o dente! Eles brincaram o dia todo na praia! Que história incrível eles inventaram juntos! É muito divertido usar a imaginação, especialmente com os amigos! Buster parece muito animado! Por que será? Um livro de histórias! Ele quer que mamãe leia para ele! O Buster adora um bom conto de fadas! A mamãe está lendo a história de caixinhos dourados e os três ursos! Quando os ursos saíram, a caixinhos dourados foi até a janela! Ela provou o mingau deles, mas o primeiro prato estava muito quente! O Buster achou muito engraçado! Mas olha as horas! A mamãe não pode ler o dia todo! Buster ficou chateado! Ele quer saber o que acontece a seguir na história! Mas a mamãe sabe o que fazer! Talvez o vovô possa ler para o Buster! O vovô está regando as plantas! Mas o Buster quer que ele leia um pouco mais do livro de histórias! Sim! O vovô pode ler um pouco para ele! Ele gosta de histórias de grandes aventuras e bravos heróis! O que está acontecendo agora? A caixinhos dourados se sentem em uma cadeira muito pequena e ela se quebra! Que engraçado! O Buster adora essa história! Mas o que é isso? A mamãe disse que é hora do jantar! O resto da história vai ter que esperar! Buster está comendo peixe e legumes no jantar! Mas ele está comendo muito rápido! Porque quer voltar à história o mais rápido possível! A mamãe e o vovô ainda estão comendo! Eles não podem ler para ele agora! Buster quer muito saber o que acontece a seguir! Olha! Ele está tentando ler sozinho! Ele ainda não lê muito bem, mas está se esforçando muito! Uau! Ele está conseguindo! A mamãe e o vovô estão muito orgulhosos dele! Muito bem, Buster! Mas ele também está ficando com sono! A mamãe está lendo o livro para Buster como uma história para dormir! Agora a caixinhos dourados está dormindo na cama do urso! Mas olha! O Buster dormiu! Oh! Ele teve um dia tão divertido que não conseguiu ficar acordado até o fim! Boa noite, Buster! Olá, Buster! Que cartaz é aquele ali? Hum! Um carro de bombeiro? Parece muito bom, não é? Olha! É a carro de bombeiro Ashley! Eu acho que o Buster quer se juntar aos bombeiros! Vai lá, Buster! Hora de se preparar para seu primeiro dia de trabalho! São algumas mudanças e... Uau! Olha só! O Buster é mesmo um carro de bombeiro! Ele tem uma escada, uma tirene e uma mangueira de água! Uh-oh! O alarme de incêndio! Há um incêndio em algum lugar! A Ashley precisa ir para cuidar disso! Você fica aqui, Buster! Uh-oh! Uh-oh! Hey! É o Tony Caminhão de Entrega! Cuidado com a conta! Oh, não! Aquela caixa que caiu começou um incêndio no prédio dos bombeiros! O que faremos agora? Rápido, Buster Carro de Bombeiro! Apague o fogo! Uh-oh! O fogo espalhou para o teto! Continue jogando água, Buster! Viva! O passarinho Robin está aqui para ajudar! E a Ashley voltou também! Vocês conseguem se trabalharem juntos! Dois carros de bombeiros são melhores que um! Ufa! O fogo foi apagado! Finalmente! Bom trabalho, Buster e Ashley! Olha! É aquele cartaz de novo! Mas espere um pouco! Agora é o Buster que está no cartaz! Uau! Você é realmente um herói, Buster! Olha! Ali está a Scout! E ali está o Buster! Acho que eles estão brincando de pega-pega! O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando! Vai, Buster! Tente encontrá-la! Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela! Lá vão eles, andando pelo labirinto! Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui! Olha! Uma flor amarela! Que legal! Mais umas voltas e... Para que lado dessa vez? Por aqui! Espere um minuto! É essa flor de novo! O Buster andou em um círculo! Talvez se ele voltar, ele pode encontrar a saída? Apareceu a Scout! Ela parece estar perdida também! Uou! O Buster e a Scout se encontraram! Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída! A Scout está se equilibrando no teto do Buster! Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída! Mas para que lado é? Ah, não! Eles ainda estão perdidos no labirinto! Veja! Marcas de pneus! Eles podem segui-las até a saída! Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo! Um pouco mais e... Viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe! Olha, é a Rita, o carro esportivo! Ela está acelerando no labirinto! Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída! É a Jeep Jessie! Ela tem um bolo! Nossa, parece delicioso! Mas aí vem o ônibus bandido! Ele parece maldoso! Oh, não! Ele está comendo o bolo da Jessie! Isso não é nem um pouco justo! Tadinha da Jessie! Ali está o ônibus Buster! E ali o bandido! Dirigindo rápido demais! Olha! O Buster foi brincar com a Scout! Ele deu uma bola de futebol de presente pra ela! Olha só pra ela! Olha só! O Digley está construindo uma torre colorida! Mas aí vem o bandido! O que será que esse tirano terrível vai fazer? Oh, não! Ele derrubou a torre do Digley! O bandido é uma ameaça! Uh-oh! Ele viu a bola da Scout! O bandido está roubando a bola pra ele! Que tirano! O Buster quer fazer algo! A pobre da Scout está muito triste! O Buster quer ajudar sua amiga! Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola! Eu não acho que o bandido vai ouvir o Buster! Em vez disso, ele vai intimidá-lo! Não é justo! Mas espere! A Scout está do lado do Buster! E a Jessie está aqui para ajudar também! Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano! Ali está o carro de polícia Otis! Aproveitando um sorvete! Ups! O bandido deu ré e bateu no Otis! O Otis parece bravo! O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo! Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz! Buster e o papai ônibus estão indo brincar no parque! Oh-oh! Cuidado, papai! Eles vão jogar futebol juntos! É hora do pontapé inicial! Buster passa a bola aí! Oh-oh! Parece que o papai não tem muito jeito para a coisa! Mas o Buster vai mostrar para ele como jogar! É hora de uma disputa de pênaltis! Buster chuta e ele marca um gol! Oh, não! Papai ônibus! Tudo bem? Ufa! Ele está bem! Agora é a vez do Buster defender o gol! O papai parece determinado! Ups! A bola saiu voando pelo ar! Olha! Aí vem o Ash e a mamãe caminhão de bombeiro! O Buster está convidando os dois para jogar futebol! Ótima ideia, Buster! Ônibus contra caminhões de bombeiro! Vamos lá! Buster está com a bola! Ash passa na frente! A mamãe chuta para o gol e... Ela erra? Opa! Acho que o Buster teve uma outra ideia! O que será? O Ash e o Buster formaram um time! Agora temos crianças contra pais! Quem será que vai ganhar? O Ash começa! O papai pega a bola! Mas o Ash faz um drible! Ele passa para o Buster! E o Buster faz um gol! Gol do Buster! Ótimo trabalho de equipe pessoal! Os dois estão muito cansados! Depois de brincar o dia todo, estão voltando para casa! Olha! É a mamãe ônibus! O Buster dá tchau ao papai ônibus! Mas espera! O Buster está dando a bola de futebol para o papai! Ele precisa praticar! Tem uma soneca na garagem do Buster! Tenha um bom sono, Buster! Mas quem é esse? É um ônibus robô! Oh não! Ele veio fazer traquinagem! Olha! Ele se fez parecido com o Buster! Aô Scout! Ela está treinando futebol para o próximo jogo! Aí vem o ônibus robô! Eu acho que a Scout pensa que é o Buster e não o ônibus robô! Oh céus! O ônibus robô estourou a bola da Scout! Que coisa mais malvada! A pobre Scout está bem triste! É Jeep Chassis! Ela está esperando pelo sinal verde! Lá está... Oh! Essa foi por pouco! É o ônibus robô fazendo traquinagem de novo! Oh não! A Jessie acha que aquele é o Buster de verdade! Oh, passarinho Robin! Cuidado! O ônibus robô não é muito amigável! Ah! Coitadinho do Robin! Ônibus robô malvado! Ei, Digger! Ele está se divertindo com seus blocos de construir! Oh não! O ônibus robô veio se juntar a ele! Ele destruiu a pirâmide de blocos do Digger! O ônibus robô está gerando caos! Aqui está o verdadeiro ônibus Buster! Acordando da sua soneca! Oh céus! Todo mundo está bravo com você, Buster! Eles acham que o ônibus robô era você! Como pode provar que você não fez todas aquelas coisas malvadas? O ônibus robô veio gerar ainda mais caos! Rápido, Digger! Ache um jeito de desligá-lo! Ah, olha! Ele está programado para mal! Mude para bom, Digger! Muito bem, Digger! Parece que funcionou! Parece que o ônibus robô voltou ao normal agora! Muito bem, pessoal! Essa foi por pouco! O ônibus robô poderia ter aterrorizado a cidade inteira! Buster está muito animado para brincar com sua melhor amiga Scout! Vamos brincar de que hoje? Uh! O vovô tem um carrinho de controle remoto! Buster vai brincar primeiro! Vroom! Vroom! Como ele é veloz! Agora a Scout quer brincar! Mas o Buster não quer parar! Uh-oh! A Scout não acha isso justo! Ela também quer brincar! Ah, não! Agora eles estão brigando pelo controle remoto! Os dois querem brincar com o carrinho! Ah, não! O carrinho bateu e quebrou! Agora ninguém mais pode brincar! Buster e Scout estão chateados um com o outro! Eles não vão mais brincar juntos! É tão triste quando amigos brigam! Mas espera! Acho que o vovô teve uma ideia! Ele dá o controle remoto para o Scout e o carrinho para o Buster! Eles vão ter que trabalhar juntos para consertar o brinquedo! Ah, eles fizeram as pazes! Ah, eles fizeram as pazes! Amigos sempre se perdoam! Pronto! Agora os dois podem brincar com o carrinho! O Natal está quase chegando! Mas ainda não nevou! O que o Buster está fazendo? Ele fez um porta-retrato de Natal para sua melhor amiga, Scout! Que incrível! Muito bem, Buster! Ele quer dar o presente para a Scout agora, mas ele precisa se arrumar primeiro! Está começando a nevar! Tadá! É... O Buster Noel! Ele se vestiu de Papai Noel! É hora de entregar o presente para a Scout! Ela vai ficar tão feliz! Ah, não! Tem tanta neve! Como eles vão chegar até a feira de Natal? Cuidado, Buster! O gelo pode ser muito escorregadio! Oh-oh! O Buster está escorregando! Cuidado! Opa! Papai ao resgate! Tudo bem, Buster! Acho que o papai teve uma ideia! O que o papai está fazendo? Uau! Um trenó! Eles podem deslizar pela neve no trenó! Opa! Que divertido! Buster! Buster! Espera! Ele está deslizando tão rápido que o papai ficou para trás! Oh! Devagar, Buster! Ainda bem que ele caiu naquele monte de neve! Uou! O papai também está escorregando! Cuidado! Oh! Talvez da próxima vez o Buster deve esperar pela ajuda do papai! Ah, não! O trenó quebrou! Como eles vão chegar até a feira agora? Hmm... Acho que o Buster teve uma ideia! Ahá! O Buster amarrou duas partes do trenó quebrado! O que ele construiu? Oh! É um limpa-neve! Vai, Buster! Eles conseguiram! Eles chegaram até a estrada! Agora eles podem levar o presente para Scout! Lá está a Scout, na feira de Natal! E o Buster chegou! É hora de entregar o presente de Natal, finalmente! Oh! A Scout adorou o presente! Ela ficou tão feliz! Muito bem, Buster! Feliz Natal!